Proctologista doutor Paulo Branco, eu falei das partes mais sensíveis do homem, no pênis e pra quem pratica o sexo anal passivo. Agora, na mulher, a região mais sensível qual é? Clitoriana, tem até o orgasmo clitoriano. Há autores que falam que às vezes a mulher só com a penetração vaginal não consegue ter o orgasmo, precisa da manipulação clitoriana também, que tem um prepúcio, clitoris tem um prepúcio semelhante do pênis, está um pouco emutido dentro da região, você precisa levantar a pele para aparecer o prepúcio, rezar em língua e aí levar a excitação da mulher é um prazer maior. Os pequenos lábios, é uma região muito vascularizada e dentro do canal vaginal, existe também já eróticos destinados a isso, vibradores. Pode ser no início, logo no entróito vaginal, existe uma região mais enrugada, mais grossa, mais rica em tecido erógeno, muito enervada, muitos nervos, ou lá no fundo, manipulação no fundo, porque o estrógeno, o que é que ele faz? Ele aumenta de comprimento e de largura o canal vaginal. Então as fibras ficam mais, mais afloram mais as fibras. E você pode com um dedo, dois dedos, fazer o massageamento logo do entróito vaginal ou o massageamento da cúpula vaginal lá atrás, tá bom? Então esses são os pontos mais sensíveis da mulher para a vida sexual prazerosa e com segurança, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, Proctologista Dr. Paulo Branco, sininho de atualização. Tem dúvida? Manda para as notificações. Tem dúvida sobre doenças anais? Vai lá no meu site, muitas fotos, muitas fotos educativas. doutorpaulobranco.com.br, Facebook Proctologista, Instagram Proctologista. Vida sexual prazerosa e sadia. Use preservativo nos dedos e nos órgãos sexuais. Ou camisinha masculina ou camisinha feminina. Um abraço. Vida sexual prazerosa e sadia. Vida sexual prazerosa e sadia. Obrigado.